Hoje eu acordei com vontade de te ver Foi uma noite toda, nós vamos estar em nenhum lugar Onde nós vamos encontrar Olha o céu azul, nos temos todos pra cair na estrada Sempre vai viver o sol, e o dia é só o sol Só penso em te reencontrar Eu preciso te tirar do céu, e desabrar os teus mistérios Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do céu, e desabrar os teus mistérios Você acordei com vontade de esquecer De esquecer Todas as profissões Fui de festa para o lugar Hoje o tempo pareça não desistir Não desceu acima E as tantas falas podem ter um dia Só penso em te reencontrar Eu preciso te tirar do céu, e desabrar os teus mistérios Só penso em te reencontrar Eu preciso te tirar do céu, e desabrar os teus mistérios Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal